Jornal da Manhã. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o nosso lindo tourinho lutou bastante hoje, mas perdeu a briga contra o urso chato, mesmo com as bolsas subindo lá em Nova York. Apanhou durante quase todo o pregão, a patada do urso na largada, se recuperou na reta final, mas a patada do urso foi forte de novo e no fim. O tourinho se deu mal. O nosso Ibovespa B três não fechou no positivo por três motivos. Primeiro, a queda do preço do minério de ferro, que caiu quase dois por cento essa madrugada lá em Daliã e pesou em Vale e nas siderúrgicas. Dois, a piora nas projeções da Selic no boletim Fox. O boletim Fox é uma pesquisa com cento e vinte economistas e corretoras, gestoras, bancos. Agora, o mercado, ou pelo menos esses economistas, acreditam na média, né? Que a taxa básica de juros da economia brasileira termina o ano em nove e meio por cento. Antes, eles achavam que ia cair até nove e treze por cento na média, né? Até semana passada. Semana passada foi quando o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que o adiamento do corte de juros nos Estados Unidos e a mudança na meta fiscal aqui no Brasil, influenciariam a política de juros. E se os juros não caem tanto, quem cai é a bolsa. Bom, três, frustração com o Ziminas, que divulgou seu balanço hoje e disse que vê a demanda por aço estável no segundo semestre. Já o exterior foi um contraponto positivo. Os números mais fracos da economia americana, como as prévias dos PMI ficando abaixo do esperado, trouxeram um certo alívio, porque fizeram os investidores acharem que os juros por lá pode realmente cair antes do esperado. Os juros futuros recuaram, o dólar caiu com o aumento do apetite por risco, mundo afora. E esse maior apetite ao risco dos estrangeiros foi visto aqui nas ações dos bancos, que subiram e ajudaram o Ibovespa B3 a não cair mais. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com zero três por cento de queda aos cento e vinte e cinco mil cento e quarenta e oito pontos. Enquanto o dólar acompanhou a fraqueza da moeda americana no exterior e caiu zero sete por cento e fechou valendo cinco reais e treze centavos. Eu sou Pablo, boa noite. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.